Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Paper Mario Sticker Star, jogo exclusivo do Nintendo 3DS. Então vamos prosseguir nessas aventuras, no último vídeo nós terminamos o mundo 2 e vencemos mais um chefe e hoje vamos começar o mundo 3. Se você puder, deixa aí seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha, seu like é muito importante, seu likezinho me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito e vamos nessa. Vamos agora pro E3-1, Lifter Path. Parece que aqui vai ser meio cabuloso, né, essa parte. Tava parecendo meio sombria. Como é que eu tenho que enfrentar você? Eu não queria ter que enfrentar você. Eu vou pegar os stickers que eu quero e é isso aí, velho. Vou tirar aqui, com licença, dona árvore. É um Sniff? É Sniffer ou Snitcher? Nunca lembro. Como é que eles chamam esse bicho? Vamos começar dando os jumps aí. Não pode ter tanta vida. Não, não tem tanta vida não. Ah, tu quer pular em mim. É isso mesmo. Vai sentir o poder da marreta agora. Cabeça de bagre. Pode ver um... Cabeça de bagre. Inmigo novo, cara. Vai vir aqui por trás? Tem um itemzinho aqui, o que que é? Peguei um Iron Jump. Pegar a marretinha. Tá tão silencioso, cara. Tá achando que vai dar ruim. Ai, meu Deus. Tá tudo sombrio aqui, cara. Tá tudo cheio de vomito, meu. É uma wriggler. Ahn... Por licença? Hã? O que há com essa criança? Nós não podemos passar aqui, por aqui, com ele enfiado no meio do caminho. Ei! Você pode acordar? Vamos lá! Acordo! Realmente é um dorminhoco. Eu acho que minha voz é fraca demais. Nós precisamos de algum sticker especial, então, pessoal. Precisamos de algo mais barulhento. Ah, já sei. Eu tenho um trompete, galera. Vocês lembram que eu peguei um trompete? Vamos sair daqui. Vamos direto lá para as coisas. E vamos tentar usar um trompete para acordar esse bicho. Eu estou chutando, tá, galera? Eu realmente não sei se é isso. Pode ser que eu pegue o trompete e não seja para nada. Mas se é para acordar alguém, né? Nada melhor do que isso. Se eu tivesse um despertador, seria melhor. Sei lá, um galo, tá ligado? O sticker de um galo para ficar... Aí funcionei também. Mas aqui o trompete vai ter que funcionar. Então, oi, meu brother. Tudo bem? Você quer alguma coisa? Você quer tomar alguma coisa? Uma água? Um vinho? Um banho? O quê? Exatamente. Vou jogar ali. Trompete bonitinho. Pegamos. Obrigado. Obrigado! É bom esse tema desse jogo, né, cara? A música é muito boa. Famoso tema musical. Eu queria... Eu queria uma coletânea. Num pendrivezinho, sabe? Uma coisa assim. Ou num arquivo digital de toda essa trilha sonora, velho. Que era inteiro vender, você sabe? Um negócio bonito, um negócio bacana. Eu não sei se eles fazem isso aqui no Brasil, né? Isso tem bastante lá para fora de eles venderem discos e arquivos de games. Vamos ver se o trompete vai funcionar. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Onde é que dá para colar? Ali. Vamos ver se isso vai funcionar. Espero que sim, cara. Acho que funcionou. Meu Deus, cara. O bicho teve um ataque do coração, né? Oi, Wrigler. Ah, bom dia. Ai, que dia bonito, não é? O bicho teve uma ótima noite de sono. Então, o Wrigler está se sentindo muito bem. Algo incrível vai acontecer hoje. O Wrigler sabe. Você é Wrigler? Você não está dormindo numa casa como um gigante normal. Ah, você está certo. Por que o Wrigler estava dormindo num lugar como esse? Ah, sim. É porque o Wrigler se encheu de folhas e ficou super sonolenta. O Wrigler não come tanto há muito tempo. O que foi? Ultimamente, essa floresta esteve coberta num veneno gosmento. As folhas favoritas da Wrigler também ficaram cobertas nesse veneno. E agora, o Wrigler não pode mais comê-las. Então, o Wrigler vem até aqui a entrada da floresta procurar por folhas limpas para comer. Espera aí. Está tudo coberto em veneno? Isso parece o trabalho do Bowser. Rápido, temos que fazer alguma coisa. Ah, vocês vão ajudar? O Wrigler tem o apetite de uma Wrigler em crescimento. Então, se vocês se livrarem do veneno, a Wrigler vai ficar muito feliz. A Wrigler fala em terceira pessoa e fala estranho também, né? O Wrigler vai te levar para a casa da Wrigler. Podemos falar lá. Siga a Wrigler. Se os inimigos, os capangas do Bowser estão se escondendo por aqui, então um adesivo real com certeza está na floresta também. Bom, a Wrigler deve conhecer bem essa floresta. Então, aposto que podemos conseguir boas informações dela. Seria dele, né? Fala que Wrigler é um nome masculino e não feminino, né? Mas eu estou acostumado a falar a Wrigler e não o Wrigler. Aqui está Wrigler. Wrigler está sempre sozinho. Então, Wrigler está tão feliz de ter amigos visitando. Ah, mas daqui em diante é sempre escuro. Sim, mesmo durante o dia. É por causa de todo o veneno. Então, o Wrigler diz para cuidar onde pisa. Quando nós chegarmos na casa da Wrig... Que? Que é isso, Wrigler? Mário, você viu aquilo? A Wrigler desapareceu. Você não parece muito surpreso. Eu acho que talvez... Ele não estava se divertindo tanto e decidiu correr de volta para casa. É, faz sentido. Bom, eu não tenho certeza de onde o Wrigler vive, mas eu tenho certeza que é na floresta e em algum lugar. Vamos continuar. Vamos continuar. Ai, que nojo, cara. Olha o veneno que tem aqui, mano. Olha, eu não lembro o nome desse bichinho. Eles parecem uns ninjas, né? Calma, ninja. São ninjas mesmo. Ninji. Ah, não. O curão do bicho é ninji. Errou o ataque. Kagebush. Nossa, eles viram a Shuriken. Vai jogando a Shuriken, se a pessoa que era tem. Olha, eles não se defenderam. Vamos jogar o negócio. Falta um. Ah, não, Shuriken. Tocou, tocou. Tocou, paga. Receba. Tocou. Ah. Eles sempre desviam do primeiro ataque, é isso? Ou pular neles não funciona. Também tem essa possibilidade, né? Pronto. Esse aqui funciona. Mas eu perdi muita vida, cara. Tem que melhorar. Peguei bastante coisa. Ah, não tem nada aqui. Eu vim aqui pra nada. Na verdade, eu peguei uns stickers, né? Mas não valeu muito a pena. Vamos pisar aqui nesse maluco. Como é que é o nome dele? Snifty. Eu devia imaginar... O outro tem um clips de papel? Quê? Não entendi nada, velho. Sai aqui. Que perigo, velho. Ah, eu vou te tacar isso aqui. Toma na cabeça. Maluco. Os caras com clips de papel na mão. Que perigo. Recuperei um pouco de vida. Isso é ótimo. Vamos aqui pra direita. Tem o Tocu girando agora. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodum. Nossa, mas tá demorado esse Tocu, hein? Ele tá dando toda a volta? Tá dando toda a volta. Nossa, eu não posso perder o expresso do Tocu, então. Vou ficar aqui no meio. Mais um Tocu ali. Ó, tá andando. Espera que não afunde, cara. Se afundar, eu tô lascado. Não, não afundou. Ó, um ninja. Ah, não morre na hora no negócio. Eu achei que... Ai. Dá dano, mas não morre na hora. Tá, beleza. Pera aí, eu vi uma coisa na árvore. Eu não vi. Não, é só uma flor. Tá bom. Achei que era alguma coisa diferente. Ah? Ah, Boomerang Bros. Cura. Salva. Vamos continuar. Caraca, que perigo, velho. Ai, meu Deus. Coisa chata. Fala de troco. Que coisa triste. Ai, agora eu tenho que voltar tudo. Eu vou ser atingido 500 vezes. Ai, eu tenho que lutar contra o cara no veneno. Eu posso fugir? Foge. Foge, Mario. Foge, 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 foge. Corre. Não vale a pena. Não vale a pena. Só vai. Isso. Ai, caramba. Pera, tudo. Que roubo, né? Imagina eu ter uma caixinha dessas do meu lado sempre. Ah, cara. Eu queria pegar eles e enfrentar, velho. Os que eu quero enfrentar eu não consigo, né? Só foge. Apareceram. Boomerang. Bros. Irmãos, Boomerang. Ha. Dois por um. É o especial. Boomerang Bros. Estão fora das árvores. Quem se importa se você... Jura que um par é injusto. Nós ficamos juntos como... Lápis e papel. Tá bom. O que eu estou com o Dias? O Dias, o Boreang Bros, né, cara? Vou jogar um palo brilhante aqui. Ó. Mudeu o Crumple. Tá beleza, tá beleza. O que nós temos aqui? Posso tentar isso aqui, né? Vai e volta esse bagulho, né, cara? Sim, porque é um Boberang. Nossa! Espingou fogo. E roubado. Ah, nós sempre seremos os Brunk Bros. Mesmo corrupizados pelo Mario. Ok. Passamos na primeira, cara. Mario wins. Flowers victim. Primeira parte concluída. Vou pegar o dinheiro que está recolhendo aqui. Vamos ver que vai ter que abrir uma fase, né? Será? Parece que vai ser grande essa área, velho. Tipo, muito grande. Vamos agora para 3-2. The Bufflewood. É um esquisito. Bufflewood. Bufflewood. Olha! Cara, tem aquelas lona. Ai, não. E agora? Tenha cuidado aqui. Tá, aqui tem uma bota. E aqui não tem nada. Será que é para se perder? Será que eu devo colar adesivos para saber para onde é que eu já fui? Eu acho que sim, né? Acho que esse é o desafio. Vamos tentar andar direto primeiro. É, ó. Tá. Então vamos lá. O que eu posso colar aqui? Colar esse negócio. Vamos pegar isso aqui para colar ali também. Vai para cá. E agora vamos ver se a gente não vai pelo meio, né? Eu tiro pela esquerda. É assim? Não. Então tem que ser pela direita. Tá bom. A gente já aprendeu, pelo menos, pessoal. A gente já aprendeu. Não vai pegar, cara. Eu não sou tão burro. Eita. Vamos pelo meio agora. Liga em frente. Olhe para o lado. Se ligando, a gente está batendo o cavaco. No meio? No meio. Ai, agora tem mais caminhos, cara. Olha quanta placa. Meu Deus, tem muito caminho. Eu tenho alguma coisa porcaria para colar aqui? Ai, meu Deus, cara. Eu vou ficar perdido aqui. Eu tenho certeza. Eu vou ficar perdido para sempre. São muitas opções, velho. Ai, deixa eu desconectar isso aqui daqui. Eu vou me confundir. Isso aqui é aqui. Foi pelo meio. Até aí, tudo bem. A gente entra na grande área. Tá? Nessa grande área. Quer lutar? Quer muito lutar? Tipo, muito. Então vamos. Tá. Também vai ser chato assim no inferno, né? Não tem muita vida. Eu acho que eu tive uma decisão errada, né? Então tudo bem. Ó, quase detanei. Nossa, tirou sete. Cacetada, Shrek. Cacilds? Fiz muito errado, cara. Errei feio, errei feio, errei rude. Errei bem rude mesmo, cara. Ah, mas foi. Pega o pau aqui. Vamos para a direita. Era? Não era? Corta pra mim daquela área de novo. Tá, pessoal? Estamos de volta. Vamos tentar botar mais um adesivo e fazer mais um caminho. E se não for, a gente vai cortando até a gente encontrar. Tá bom? Vamos tentar esse caminhozinho daqui. Vê se é? É sim. Acho que chegamos. Acho, né? Muito bem. Ah! A administração da floresta aguarda o seu retorno. O que tem aqui? Não tem nada? Era só pra zoar a florzinha mesmo, é isso? Ah, vamos subir. Chegamos. O que é isso? A fase era isso. Que troço mais doente. Não, aí eu tô muito louco, cara. Aí eu tô muito pistola na cabeça mesmo. Curtinha também é fase, né? Quer fazer mais uma ainda. Vamos dar um yes aí. E vamos para a casa da árvore da Riggler. Casa da árvore da Riggler. Tá, tô com a vida cheia. Tem alguma coisa nos lados aqui? Acho que não, né? Vamos direto pro meio da casa. Riggler! Tem um sapato ali. Ah, uma florzinha aqui, bonitinho. Como é que eu desço pra pegar o sapato? É aqui? É! Bota o sapato, Mario. Bota o sapato. Salto alto. Pegamos mais uma coisa. Um salto alto. Pronto. Não sei porque que troca pras coisas ali, né? Tem um lugar pra ela sentar aqui? Não sei bem como é que Riggler senta. Subi mais. Investigar essa casa aqui, cara. Deve ter algum segredo. Ah, tem um item aqui. Tem uma boombox. Uma caixinha de som. Checar. Isso aqui é o diário? Não tem nada aqui? Olha a cama, cara. Não dá pra botar nada. Não dá pra virar as páginas? Eu não consigo interagir com isso aqui. Tá. Vamos pra cá. Tem um lugar pra sair ali. Opa! Não, não. Calma, 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 calma. Entrei errado, entrei errado. Desculpa, desculpa. É isso. Puxa isso aqui. Ué? Ah, o elevador. E ele sobe também? Sobe. É mais alta ainda essa casa, hein? Cara, a casa da Riggler é top da balada, cara. Riggler! Mario! Aqui! Riggler! O que que houve com você? Meu Deus! Mas... Que diabos, Riggler? Uhhh! Você teria ativamente perder o peso, não é? Sim. Na entrada da floresta, Riggler foi agarrada por esses longos tentáculos, gosmentos, escorregadios. Ah, eu lembro dessa parte. Nossa, tem três ali? Pare! Deixe o Riggler ir! Solte o Riggler! Não! Não tão forte! Vocês vão rasgar a Riggler! O que é, Mek? Ah! Eu estive esperando... Estive procurando por você por todos os lados! Minha pequena... Galagarta safadinha! Sim! Realmente queria te encontrar! De fato, eu vim até aqui a sua casa expressamente para te ver, mas infelizmente você não estava em casa. Não! Ao invés disso, parecia que você estava na entrada da floresta, planejando algum tipo de maldade com o mar e seu amigo. Hein? O que? Por quê? Riggler só queria comer folhas deliciosas! Não fazer maldades! Ah, por favor! Simplesmente por estar aqui, você está me causando todos os tipos de problemas! E eu vou te mostrar um pouquinho de magia! Magia muito divertida! Divertida! Uhul! Rápido, rápido! Arê! Pum, papum! Oh, está voando! Ah, isso deve doer! Agora parece que você está se divertindo! Para que você está livre! Ah, minha criança! Estão despreparada! Ok! Garotos, vamos brincar lá fora! Você sabe! De pega-pega, ou de esconde-esconde, ou de chute o Guba, ou alguma coisa assim! Assim está melhor, não é? Sabe? Eu te invejo! Poder brincar a sua vida toda assim! Qualquer um dos casos, eu estou indo embora! Adeus! Riggler? Você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo? Hã? Espera aí! Riggler perdeu o seu... O seu corpo! Oh, pistola! Pistolou! Que maldade, cara! Calma, calma, pequena Riggler! Acalme-se! Nossa, Mario! Aquele Kamek... É um cara bem... Sacana, não é? Eu duvido que ele faria algo tão cruel, sem motivo! Bem, de uma madeira ou de outra, essa pobre criança realmente precisa receber seus pés de volta! Vamos encontrar os segmentos! Ah, você realmente vai encontrar o corpo da Riggler para a Riggler? Riggler tem quatro segmentos no total! Estão provavelmente correndo por aí, jogando joguinhos e se divertindo em todos os locais! Riggler acha que capturá-los vai ser difícil, mas você consegue! Ai, por favor, não machuque eles! Viu? Só uma criança, né? Tão resiliente e des... E des... E despretenciosa, como pode ser assim, né? Sem preocupações! Ok? Vamos nessa! Chegaram aqui! E assim, Mario completa mais uma missão! Yay! Dinheiro faz dinheiro! Agora tem que ir atrás das partes de Riggler, né, cara? Abriu o caminho lá pra cima! Bom, pessoal! Mais o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Paper Mario Sticker Star! Jogo aí do ano inteiro 3DS! Muito obrigado a todos! Eu sou o Grêmio Oz e vou ficando por aqui! Até mais e... Boa! 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 Boa!